Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, pessoal. A gente vai fazer um penteado na Estéia, né Estéia? Pra ficar linda, né? Vamos lá. Tá. 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 Aqui, a gente vai passar um pouco de spray, spray desembaraçante, né Estéia, pra pentear melhor o cabelo. E a gente vai pentear aqui pra desembaraçar o cabelo na Estéia, né Estéia. Tá muito embaraçado. Não, não, não. Não, não. Ah, o dinheiro achou. Vem as pontas. Tá. Tá. Vamos fazer uma trança. Ah, o dinheiro achou. É o dinheiro achou. É o dinheiro achou. Vamos fazer uma trança. Zéia. Como o cabelo da Esther é enrolado? Vai dar um pouquinho de trabalho, né Esther? Pra ficar certinho Minha moeda Minha moeda Minha moeda Você tem que ficar quieta, filha Pega Tá? Ela vai fazer a trança Bem bonita Cadê o pompom pra amarrar? Cadê seu pompom? Que é isso aqui? Não Não? Que é isso aqui da princesa Da sereia, né? E a gente vai usar esse aqui Que é um pompom de sereia Que é pra ser usado mais em piscina, banho Aquele É tipo um plásticozinho, né? Mas ela quer usar esse Né? E a gente vai colocar ele aqui Né? É, filha Pode ficar bonito Aqui Não quer ficar... Não quer ficar... Não quer ficar... Não quer ficar certo Ó Aquele jeito pra ele Olha só Pessoal Mostra a sua bichada Vira as costas Tá linda, né? Dá tchau Tchau Tchau